Criado por Neto Lira e Guilherme Uri Escuta as minhas músicas, link na descrição Ativa o sininho e deixa o like, hein Que lugar é esse? Onde que eu tô? Você tá na agência Que agência? A agência que eu sou agente Agente de quê? Da agência Tá, mas o que tem na agência? Tem agentes Que agentes? Da agência Que agência? Dos agentes Ah, vai pra puta que pariu, então quero mais falar com você não, beleza? Tá, quer saber? Falou, fica aí Aê, chefe Ó, que porra é essa aqui? Ó, ó, maluco Ih Oi, maluco, assustador que tá aparecendo na tela Você é tipo um general? Como é que é? Que porra é essa aqui? Nerd, você foi escolhido para uma missão muito importante Eu? Por que eu? Porque você tem ligação com o alvo Alvo? Peraí Isso aqui é tipo uma agência de espionagem que espiona? É É Então você é tipo o Jerry do Três Espiães Demais? É Da hora Então... Agora eu sou espião Não, quer dizer, mais ou menos Bom, se a missão der certo, talvez você vire um espião Vai porra, eu sou espião, caralho, eu sou muito foda, meu Na moral A sua missão é o seguinte Possa lá Ah! Fugiram, ó Quem esperava por isso Se eu tivesse aqui não tinha acontecido Tu não sabe? Sei sim Fica tranquilo, cidadão não vagabundo Achar vagabundo é um trabalho pra nós dois, né? Não zero zero E remédio pra vagabundo é bala Isso mesmo Vai, vai, vai Que porra é essa, mano? Niconiconia, pô, nunca viu, não? Mano, foda-se, vamos fugir, caralho Ai, ai, ai Corre Vem, cara, vem, cara, vagabundo, hein? Vem, cara, vem, cara, vagabundo, hein? Bora, zero zero, fica no carro Bora, rapaz, vamos Ih, zero zero zero, ó Esqueci a chave lá dentro Puta que pariu, zero zero Vou lá buscar, peraí Corre, cd Vira aqui, vira aqui Vira aqui Bota pra cá Que porra, zero zero Se vagabundo, se evadir, rapaz A culpa vai ser sua, zero zero Ah, não vem com essa, não A culpa não é minha Que a chave tava na gelada, velho Cara, que a culpa é sua, zero zero Se você dirige esse carro, caralho Não é minha culpa, não é Cara, o que? Pisa nessa lata, zero zero Vai Eu tô pisando Pisa mais, caralho É, não deu É, pelo menos a gente tentou, né? E aí, vou correr? Vamos Consegui, porra Chupa, cuzão Aí sim, hein Nota 6,7 Ih, qual é? Joga mais três décimos no peito do pai aí pra média fechar em sete De que porra você tá falando? Ah, não, não, não Bom, sua próxima missão vai ser Próxima missão? Na, 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 ni, na, não Peraí, vamos conversar sobre salários, né? Quanto é que eu vou ganhar com isso? Vamos falar do que você não vai ganhar? Do que é que eu não vou ganhar? Um tiro na cabeça É um bom salário É bom mesmo, viu? É ótimo Sua próxima missão é se infiltrar na próxima reunião dos Chave Eles com certeza estão tramando algo que será péssimo para nós Ah, de boa, de boa, de boa Deixa com o pai E você vai com um parceiro É o quê? Consegui Eu hackei a agência O quê? Eles estão envolvidos na destruição das Torres Irmãs? Eles também estão fazendo tráfico de anões para a Ucrânia? Eles também trocaram o Mark Zuckerberg por um robô? Eu tenho que avisar para o Nerd Quem é? Sou eu Eu quem? O agente Agente? Eu e você? Não, só eu Ah, então não é agente, é só você Sim, sou eu O agente E o que você veio fazer aqui? Vim te pegar Ih, que papinho, hein? Não quero pegar ninguém, não Mas eu que vou te pegar Tá bom, pode me pegar Só espera eu terminar de cagar aqui, viu? Beleza, caga aí Tolete desse gordinho deve ser do tamanho do meu pulso Pode entrar Pô, finalmente, hein? Pô, finalmente, hein? Eu sou contra Mas eu nem falei O covil deles é bem aqui Não perguntei Pô, você é todo secão, né? Melhorou As criancinhas mal passando sede e você jogando água na cabeça Sem coração Seguinte, bando de ramelo A gente tem que armar o cocó Pra pegar eles, entendeu? E aí, nerd Oi E esse figura aí, quem é? Eu vou te pegar Ninguém vai me pegar, não Que papé é esse? Você tá rascado, meu Caraca, o cara fez isso tudo pra pular um quebra-mola Tô fudido Acabou Não tem saída Ih, caraca Você tá preso Preso igual o passarinho O passarinho? Que passarinho? Esse aqui Falou, otário Não falei que ia te pegar, rapá? Que mudança O general ficou bolado com o nerd por ter entregue o agente pro Ceab E mais bolado ainda com o CDF por ter descoberto os rolê da agência Manda mamar os dois Como é que é? Matar Matar os dois Guerra? Isso mesmo, senhores Guerra Ué, e salvar a gente de soldado? Nosso país tá sem dinheiro aí Porque estamos custeando outras coisas mais importantes E a gente tá dando economizado aí Ficou sabendo não, mano? Que eles falaram que iam mandar dois otários pra guerra? Pois é, né? Ainda bem que nós somos três, né? Três? Eu não vou Eu vou estar ocupado na festinha do seu presidente lá Ele vai fazer uma festa magnífica na casa de praia dele Vários garçons, vários soldados lá pra proteger a gente Eu não vou faltar isso Então vocês dois vão sozinhos Ué, e por que que não mandaram os outros soldados com a gente então? É, e tu acha que quem é que vai ser garçom deles? Vai ficar servindo eles lá Levaram, não foi só o exército não Levaram marinha, aeronáutica O pessoal aí da floresta Todo mundo aí, mano É, CDF Nós somos os dois otários mesmo, viu? Essa é a verdade, mano Agora os dois saltem desse avião E salvem a pátria Contaremos com vocês Não, beleza, mas Cadê o paraquedas? Eu vi ali que o Nerd também tá sem paraquedas também, né? Que paraquedas, rapaz? Eles usaram o dinheiro do paraquedas pra comprar leite condensado por nossa festa Ah, como não? Não pode faltar, né? Como é que a gente vai pular sem paraquedas? Mas, rapaz, ele precisa de paraquedas pra pular, por quê? Olha eu pulando aqui, porra Vai logo! Ai, tipo, a gente vai morrer! Ai, tipo, a gente vai morrer! Ai, tipo, o caralho! Interrompemos nossa programação para um anúncio presidencial Senhoras e senhores do meu país A notícia que eu tenho hoje não é feliz Devido a negociações mal sucedidas no grupo de Whatsapp Nós entramos em uma guerra Senhor, acho que o senhor esqueceu a informação muito importante aí Mas a guerra começou realmente por conta daquele áudio que o senhor mandou lá no grupo do Whatsapp Dos presidentes lá de futebol Aquele áudio custou tudo pra nós aí, né? Vice-presidente, na moral? Na verdade eu sou seu general, né? O vice-presidente viajou pra França com a família dele Usou inclusive os aviões aí do nosso país aí Sim, senhor, desculpa, perdão Como eu ia dizendo ao vivo pras pessoas do nosso país A guerra começou graças a motivos políticos Políticos, senhor presidente Políticos Mais uma vez lembrando ao senhor aí que o senhor começou uma guerra Porque mandou áudiozinho lá no grupo de futebol dos presidentes lá Dizendo que se o nosso país perdesse a Copa do Mundo pro país de Abilabla O senhor começaria uma guerra Pois bem, nós perdemos de 8 a 2, senhor presidente Por isso que a guerra começou Caso o senhor tenha esquecido, veja bem Meu irmão, se esse país lixo Ganhar a Copa aí, como é o nome desse troço mesmo aí Abilabla, Abilabla Se Abilabla ganhar de nós na Copa Eu mando dois soldados Não, dois soldados não Eu mando dois otários Pra quebrar geral desse país lixo Que não tem ninguém lá Meus dois soldados ganham de todo mundo Valeu? Porra, é isso mesmo Você sabe que tá ao vivo, né? E o senhor sabe que o nosso país não tem dinheiro não, né? Vocês tão gastando tudo aí Acabou, irmão Eu acho que é nosso fim, nerd Ah, relaxa Você nunca jogou um Call of Duty? Um Contra Strike? Um GTAzinho, porra, maroto E aí? Bora Pegar um codezinho E aí? Você vai ajudar em quê, mano? Acabou, velho Acabou Ah, vai ajudar que o pai é especialista em guerra, né? Cala a boca, nerd Você nem sabe usar uma arma, mano Ah, claro que sei Puta que pariu Eu matei o CDF 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 Ai, meu Deus Saudades, CDF Que saudades do quê, caralho? Ainda bem que você é ruim de mira E não sabe só dessa merda aí Ai, meu Deus Eu não acredito que essa porra pegou no colete não, irmão Ah, ainda bem que funciona, né? Vou até testar no meu também Meu Deus Nerd Nerd Meu Deus, nerd Poxa, mano Caraca Fnerd, hein, mano Vou ter que guerrear sozinho nessa porra Você tá vivo, viado? Ah, levanta, mano Ah, cofone Tá vivo, tá vivo Ah, tá bom, tá bom Nossa, mano Tiro é forte, hein Puta que vai Tá vendo, mano Você quase matou nós dois Você não sabe usar isso aí, não É claro que eu sei É lá, ô Pera aí, mano Pera aí, nerd Já tira Oxê Acertou em quem, mano? Eita, porra Bora, CDF, pega sua alma que tá na hora do pipoco, porra Eles não me deram nada, mano Vou fazer o que com isso? Você vira! Abri lá, abri lá Ih, vagabunda, ele vai sofrer Abri lá, abri lá, abri lá Abri lá, lá Poxa, liga só Aquele bagulho ali, ó ACHO, 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 A Aí CDF, não falei? Viu aqui? Eu sou foda, meu irmão. Foda! Os caras meteu a pica e todo mundo, meus soldados, lá, ó. Desceu o pipoco, caralho. É isso aí. E como é que a gente tá conseguindo vigiar eles? Ah, pô, tô usando o satélite aqui que eu comprei de um bilhão. Tá ligado? Pra vigiar minha ex-mulher, rapariga, caralho, me traiu como mendigo, aquela foda. Por isso que nosso país tá fudido aí sem dinheiro. Pois é, né? Você é meu assistente. Você que tinha que resolver essas paradas de dinheiro aí pra mim. Eu não sou seu assistente e nem seu vice-presidente. Eu sou general, né, seu presidente? Ai, nerd. Eu vou morrer. Eu não aguento mais dar pipoca. Tá de boa, mano. Relaxa. Essa guerra já tá ganha pra nós, filho. É, nerd. Acho que você tem razão, mano. Ainda tem esperança. Que barulho é esse? Puta que pariu. Puta que pariu. Um jato, CDF. O presidente não falou que era um país fudido? A Bilabla, mano. Pô, a Bilabla é uma das maiores potências de guerra do mundo, cara. Os caras tem tanque. Tem jato. Tem estação espacial de guerra. Os caras tem até 100 mil soldados, mano. Você não tinha que me avisar isso antes, porra. E você, por acaso, me perguntou alguma coisa? Já saiu falando de guerra, destruição, morte. Eu tenho que fazer alguma coisa. Soldado, pega essa boia aí e joga aqui pra mim, na moral. Não pode deitar aqui não, né? Deve estar gelado. Maravilha. Boa. Me dá o telefone aí pra eu ligar pro presidente de Abilabla. Resolver isso. Puxa aqui, puxa aqui. Trava aí na piscina aí pra eu ligar pro cara aqui. Aí, valeu, valeu. Alô? Presidente de Abilabla? Abilabla! O quê? O que ele falou aqui, doido? O senhor não é presidente? Devia saber a língua de Abilabla. Famosa, antiga. Ah, tá ligado? Eu aprendi, né? Lá nas minhas épocas. Estava estudando, mas agora eu não lembro mais, não. Não, eu vou tentar falar aqui com ele. Vou resolver. Relaxa. Calma aí. Abilabla, 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 Abilabla. Ah, Abilabla, Abilabla, Abilabla. Abilabla, Abilabla. Abilabla, Abilabla. Abilabla, né? Abilabla. Abilabla. Abilabla, Abilabla. Ah, Abilabla, Abilabla. Hum. Abilabla. Abilabla, Abilabla. Abilabla. Abilabla, Abilabla. Abilabla. Abilabla, Abilabla. Porra, resolvi, caralho, sou foda, mano Puta que pariu, olha aí, ó, James Leva essa porra aí Caralho, família Relaxa, né, filho da puta A gente vai morrer, hein, Nath Acabou, é o fim Relaxa, caralho, tá tudo sob controle Acabei de ver um bagulho ali que vai salvar a gente Deixa com o pai, caralho, pra salvar a gente O que você achou, mano? Puta porra, esse jato vai foder a gente, hein Interessante, hein, mas o que você vai fazer com isso? Você não sabe atirar, imagina pilotar um jato, irmão É claro que eu sei, é tipo GTA, só que sem puta, porra Vou lá, hein, chama a atenção dele aí que eu me viro Mas eu vou chamar a atenção dele como? Ai, eu morri Agora é a hora de mostrar que videogames não são inúteis Como é que liga esse negócio aqui mesmo? É, deixa eu ver Ah, deve ser esse botão aqui, né? E a porra tá andando, hein? Agora é só subir, deve ser só puxar isso aqui E aí, nerd? Acabei de hackear o sistema de comunicação deles, mano Já tá no ar Eu tô no ar, filho da puta Pega o pai, caralho Agora você precisa derrubar esse filho da puta Que ele tá atrás dele, hein? Ah, Val, o Capitão Orb, viu? Não foi pra isso que eu subi? Idiota! E você saber atirar nessa porra, meu irmão? Ah, se eu derrubar, pelo amor de Deus É claro que o pai sabe Se liga, não tem foco Ah, acho que eu apertei o botão errado aí Tô tonto Continua tentando, porra Senão ele vai me achar, ele vai me explodir Ih, calvou aí, porra Deixa com o pai Ah, meu Deus Essa vez não acertei o botão, hein? Eu não disse, CDF Relaxa O pai que tá no toque, porra Tamo na guerra Ih, maluco Esse jato daqui é big, hein? Foda Comprar um pra nós lá Com que dinheiro? Caraca, mano Meu melhor amigo nerd morreu Saudade, nerd Eu falei, CDF Nerd Relaxa Porra, achei que você ia morrer, mano Ah, tá bem, mano Tá escutando esse barulho? Eu acho que isso é um tanque, nerd, porra Um tanque de quê? De lavar roupa? Vou trazer minhas cuecas sujas pra botar lá Tem um freadão de merda nelas Fudeu Ah, vilá, vilá É o quê? Ah, vilá, vilá Opa, bonitinha a sua arma, hein? Só dá uma chegada de ré um pouquinho pra trás aí Que eu já dei uma boa olhada no maquinamento Tá show, viu? Vilá, vilá Não falei, CDF Relaxa, otário Deixa que o pai resolve, porra Isso vai dar uma merda, mano Eu tenho que salvar o nerd Eu vou hackear a porra do satélite E vou destruir um tanque Eu vou salvar você, nerd Eu vou salvar você, mano O que é que eles estão fazendo? Eles vão atirar em mim com um tanque Ai, caralho Eu entro aqui Acesse esse código E o pai tá um, porra E aí, eu vou morrer Ah, vilá, vilá Ah, eu não tô nem aí Eu queria morrer mesmo Nerd, você tá bem, irmão? Tô, tô Tá bem, não Ai, caralho, CDF Você me salvou Quase me fudeu Mas me salvou, cachorro Acho que não, hein, nerd Olha lá Carre Carre Ô, porra da puta Vou do lado, seu animal Senhor O líder de Abilabla Já está na linha E com um tradutor Então, pro senhor Não fazer merda de novo Fale na nossa língua, viu? E aí, Abilabla Ó, tô vendo aqui No meu satélite Que a gente vai ganhar Essa guerra fácil aí, hein, cachorro Uhum Ó, mas como eu sou bonzinho Gente boa Eu tenho uma proposta aí Pra fazer pra você Tá ligado? A gente só correu Pra morrer cansado A gente vai morrer E eu nem fiz a minha tatuagem De sombreiro na virilha Tatuagem de sombreiro Pra quê, Malu? Pra você mamar na sombra, né, Otório? O que é que ele disse? Sei lá, mano, não fala Bilabila O que é que você falou aí, Malu? Eu disse Que acabou a guerra Ó, pode voltar pra terra de vocês aqui Que não vai ter mais matança, não Acabou Caralho, e você falou essa frase inteira Só falando Como assim a guerra acabou? A gente matou um bando de gente à toa? Simples assim, acabou Seu presidente deu um dinheiro Do Natal de Blaze Pro meu líder Aí eles fizeram amizade Vão até fazer um churras Convidou o geral que participou da guerra Eu tô indo pra lá, demorou? Vai pra tá quebrada, meu irmão Falou E como é que a gente vai voltar pra casa? Tamo no meio do deserto Se vira, meu irmão Ó Vai pra ali, ó Ali é de boa Segue ali, né Pra mim Ali chega não tá quebrada Você que sabe mais É ali mesmo? Ah, foda Deixa ele se virar Vambora, vambora Ah, Bilabila Ah, Bilabila Ah, Bilabila Ah, Bilabila Ah, Bilabila Ah, Bilabila Já fazem alguns dias Não sei quantos Que eu tô nessa guerra Eu já não tenho mais bala na minha arma Até porque ela é de brinquedo, né Mas beleza Meus amigos estão morrendo do meu lado Alguns morrem na minha frente também, né Morre! Morre! Nerd Nerd, você não vai parar de jogar essa desgraça, não, menino Sai daí e vai arrumar um emprego A gente tá precisando de dinheiro Ué Mas eu não sei fazer nada A não ser que eu fosse um super-herói, né Mas você já é? É sério, vó? Você acha isso de mim? É O super inútil Seu merda Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha Sabe o que eu podia ser? Mini pá Sou mobu e desceu o pipoco Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha Tá bom, tá bom Vai lá fazer um escurrículo, menino Pra entregar Mas vê se mente, viu Que ninguém contrata que fica o dia todo sem estar jogando videogame, não Desliga essa merda Ah, tá bom, vó, tá bom Ó, ó Tô desligando Desliguei Vou ligar a TV Ó, pronto Você, jovem, que acabou de completar 18 anos E a única certeza que tem na vida É que você quer pegar uma bazuca e dar pipoco nos outros Quer malhar e ficar gostoso E quer aprender a utilizar esse cano aqui Então aliste-se agora no exército E vem o cabidão É isso aí Aí, ó Você não queria ser militar? Vai se alistar, menino Já sei, vó Vou entrar pro exército e vou matar geral Mas antes eu vou jogar um videogame E aí, saci de bíblio Quer ser militar? Claro, eu não tô aqui Vai continuar a vitinação? Talvez não continue, né? Não, que que é isso, senhor? Calma, eu só quero me alistar Fê de boa aí, porra Então vamos pro exame Exame? Que exame? Eu não vou fazer isso aí não, viu? Ah, é? Baixa essas calças aí Não, que que é isso, senhor? Agora precisa de pau grande pra ser militar, é? O quê? O senhor não tava nem aqui, né? Mas quem disse que eu quero ver seu pau? Ah, é só ficar de cueca, né? Não! Mostra a pica! Não, quer saber? Eu não vou mostrar, não Não vou Melhor eu mostrar aí Eu achei que só enfiava os bagulhos no cu dos outros na prisão, né? Mas tudo bem Aqui você vai aprender a virar homem Agora eu mostro o pau e é só pro pulso aí, pro Nhiê Olha o tamanho do pau dele, cara Que pistolinha pequena, hein, rapaz? Parece a do 007 Sabe aquela pedidinha assim que ele carrega do lado do pau? CDF? Tá fazendo o que aqui? Mostrando pau, tá vendo não? Ah, é? Deixa eu ver Aqui, ó E porra é essa? É, você vai servir no exército também? Não Tô fazendo bico de prostituto Não tá vendo eu com o pau pra fora, não? Aí, CDF Você é muito engraçado, viu? Tem mais alguém da galera aqui? Você é do contra, né? Mas ele foi preso Preso? Jura bandeira, meu corromo? É, eu sou contra jurar esse bagulho aí, viu? Você vai ser preso! Eu também sou contra esses bagulhos de ser preso É contra, né? Espero que não seja contra comer seu cu Vou comer seu cu, hein? Eu sou contra esses bagulho aí de comer meu cu Quer servir de quê? Mas como assim do quê? Eu quero meter a bala em vagabundo, porra! Tá achando que esse exército é só isso, rapaz? Ué! É o que eu vejo na TV aí, né? Escolha uma porra de uma categoria logo, rapaz! É, e quais que tem, então? Pô, você vem se alistando, sabe nem as categorias, as armas, porra? Tem a cavalaria Porra, tem uma semana que tamo aqui lavando pau de cavalo Quando é que vamos cavalgar? Do jeito que esse cavalo tá excitado por você Se você quiser cavalgar, ele deixa Tem a enfermaria Porra, tem uma semana que eu tô aqui cuidando de pau de soldado Quando é que eu vou comer as enfermeiras, hein? Tem enfermeira tatuada no pau desse aí, ó É só pegar Tem a infantaria Porra, tem uma semana que eu tô aqui em pé do lado desse portão sem comer Foda, viu, bicho? A infantaria é especializada em combate em pé, né? Pelo menos nisso eles não mentiram Você pode trabalhar cozinhando no rancho Porra, tem uma semana que eu tô aqui fazendo comida pra soldado, meu! Para de reclamar, mano Pelo menos você não virou comida de soldado Bom, por enquanto, né? Ézinho E tem a artilharia Que mexe com arma Esse aí, esse aí Eu quero esse aí, ó Muito bom, então você vai ser artilheiro, né? Especializado em diversas ferramentas de batalha Aí sim, porra! Cadê meu brinquedo de furar moletom, caralho? Como é? Não, é... Cadê minha ferramenta de batalha, porra? Porra, se eu soubesse que você é militar Você tinha que ficar capinando lote E pintando meio fio Eu tinha virado auxiliar de pedreiro, porra! Mesma coisa! Eles também tem isso no exército, porra! Chama engenharia militar Mas independente do que você fizer Você vai acabar aqui capinando lote Pintando muro Fazendo serviço comunitário, né? Parece que militar serve essa coisa Ô, ô, CDF! Mas como é que eu faço pra ser um soldado foda Que pega um canão e vai pra guerra atirar nos outros, hein? Isso depende de quanto você tirou no seu TAF, né? TAF? Que porra é essa? Teste de aptidão física Seu burro Que isso? Ah, é um nome bonito Que eles dão pra ver os caras se fudendo lá Fazer reflexão, barra Por chinelo, corda, essas porra Ah, esse daí eu fui o melhor, né? Você foi o melhor, né? Deve ser assim Eu nem tava lá, não Sentindo? Que porra é essa, soldado nerd? Ai, tô sentindo, né? Você que mandou? É a posição de sentido, seu bizonho Igual seu amigo mocoronga ali Ah, tá Tá certo, né? Apresentar armas Perdeu, filha da puta! Que porra é essa, soldado? Quer me matar, é porra Ah, ué O senhor não mandou apresentar armas? Apresentei, né? Não é essa arma, não Ah Já sei É essa arma, né? Tá de sacanagem, soldado É a posição, porra Ah, ah Ah, tá Você? Diz que eu sofro Ah, finalmente, porra Cansado, caralho Ô seu enérgúmino Tá fazendo o que no chão, porra? Ah, ué O senhor não mandou eu descansar? É a posição de descansar, seu bizonho Levanta e descansa, mensola Porra, mas aí não dá, né, meu? Eu tô um tempão aqui em pé pintando essa porra desse muro Se eu levantar, eu não descanso Levanta ambapapapapapa Vocês homens são muito importantes e vão armados A é porra finalmente eu vou poder dar tiro em vagabundo Mas antes vocês tem um treinamento Treinamento? Pra que porra serve esse treino? Sei lá porra Ah foda-se Porra esse treino me fudeu Pô, precisa de um banho, mano. O chuveiro é aberto? Tipo, todo mundo toma banho junto? É, e não deixa o sabonete cair, hein? Eu nunca queria deixar o sabonete cair. Ah, que eu vou... Ah, é. Só pegar, né? Vem cá, não vou deixar o sabonete. Finalmente eu vou dormir. Descansar um pouquinho, né? Meu Deus. Algorada! Levanta, vagabundagem! Mas a gente acabou de deitar. Um bom soldado é aquele que tá sempre preparado, porra! Mas são três horas da manhã. Por isso mesmo que vamos levantar? Quem é o idiota que fica acordado três horas da manhã? A gente vai antecipar a antecipação dele. Ah, trabalhar enquanto eles dormem, né? Eu tô com cara de coach, porra! Levanta! Ali está o banto de bardeneiro que a gente tem que apartar! Dinheiro! Dinheiro! Droga! 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 Dinheiro! Livro! 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 Saúde! Aquelas véias? Até minha vó tá ali! Eu quero que meu neto faz de ser vagabundo, arrume emprego e ganhe dinheiro! Não pode chegar pra nós, né? Ô sargento, então pode pedir pra as véias para a manifestação, né? O nerd já tá aqui, só falta o Dean. Silêncio! Normalmente esse baderneiro, eles partem com agressão, e quando eles partem com agressão eles fazem baderna, e se eles fizeram baderna, a gente vai apartar baderna, fazendo outra baderna com bala, caralho! Mas, esse bando de véia aí, não vai acontecer nada, porra! Não! Muito bem, soldados! Missão cumprida! E para mostrar respeito, dignidade e gratidão pelo trabalho excelente de vocês, nós iremos dar um prêmio! Prêmio? Que prêmio? Vocês vão pra guerra! Não tem nada mais honroso do que defender o seu país num campo de batalha! Guerra? Não, senhor Pereira, eu não quero ir pra campo de batalha nenhum, não! Cala a banca, Mokurobo! Já fazem alguns dias, não sei quantos, e eu tô nessa guerra! Eu já não tenho mais bala na minha arma, até porque ela é de brinquedo, né? Mas beleza! Meus amigos estão morrendo do meu lado! Alguns morrem na minha frente também, né? Cara, eu logo morri na porra do jogo! Tomar no cu nem vou jogar mais essa porra, não! Nerd! Nerd! Você ainda não parou de jogar essa buceta, menino! Ah, não! Sai daí, menino! Vai arrumar um emprego! Fica o dia todo aí sentado nesse sofá jogando videogame! Ele tá precisando de dinheiro, ele tá no meio de uma crise, sua desgraça! Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar e vai se alistar no exército, porque o alistamento começou agora! É porque você ganha dinheiro e vira homem! Nem fudendo! Nerdão idiota, tinha um canal no YouTube! E o pai era estourado, tá ligado? Ai meu Deus, nerd! É você, nerd do YouTube! Ah, sou eu mesmo, nova, tá ligado? Quer uma foto com o pai? Eu não, você é um lixo! Mas que filha da p... Porém... Perto de datas importantes, o seu canal era sempre hackeado! Aconteceu no aniversário dele! Aconteceu no dia das mães! Feliz dia das mães, vó! Trouxe café na cama! Mas eu sou sua avó, não sou sua mãe! É, mas você sabe que minha mãe me jogou no lixo e eu não sei onde ela tá! Então se só tem tu, vai tu mesmo, né? Ah! Então me dá aqui, então! O resto você leva embora, minha! Aconteceu no Natal! E aí, quem que vai cair de boca no meu piru hoje? Lá ele! Eu vou! Ih, qual foi, velho? Depois do último hackeamento, o nerd ficou fissurado em descobrir quem era o hacker! Quem será que é, hein? Ele não tinha ideia! Seria o Mano Grandão? Ah, talvez ele queira se vingar por causa daquela vez que ele deixou o celular caído e eu peguei o celular dele e entrei na galeria e achei as fotos dele, do pintinho dele, pequenininho microscópico, mandei tudo pra mim e explanei geral na quebrada, tá ligado, maluco? Geral rachou grandão! Ai, ai, bons tempos, viu? Pensando bem? Não, não! Ele descobriu que era eu e me deu um boquetão na cara que eu fiquei torto duas semanas! Então eu acho que não foi ele, não! E você? Bocado de corrente, borrente de cubado, cubado de batente! Não, pera! Me perdi! Merda! Bocado de corrente! O bocado também tem seus motivos, hein? Tipo, naquele dia que eu contratei um hacker na Deep Web pra hackear ele e mostrar pra geral que todas as correntes dele eram falsas! Geral riu pra caralho, maluco! Que besteirinha! Faria tudo de novo! Isso sem contar da arma que eu plantei dentro da casa e chamei a polícia! Quase fui geral de lojas americanas, família! E ninguém se vingou disso, né? Por isso você é suspeito! Pensando bem, o mano grandão tava lá também! Você agora é suspeito de novo! Kotoko, né? Eu não tenho nada contra o Kotoko, não, tá ligado? Ele pode ter alguma coisa contra mim! Porque uma vez ele tava andando de bicicleta, daí ele parou pra mijar! Aí eu logo fui na bicicleta dele e folguei a roda na frente, só pra ver se ele caía! Spoiler! Ele caiu! Mas eu acho que ele nem ficou com tanta raiva! Nerd! Mentira, ele ficou putaço! Muito, muito suspeito! Do contra! O do contra sempre foi contra meu canal! Eu sempre fui contra o lixo do seu canal! Suspeito, otário! E o Mau Mau, hein? Não, o Mau Mau tá preso! Exatamente por isso que ele é um suspeito também! Merda, todo mundo é suspeito! Então ele foi pedir ajuda da única pessoa que poderia ajudar! Não! Merda, vai daqui! Então ele foi pedir ajuda da segunda única pessoa que poderia ajudar! Aê, salve CDF! Salve! Desde que eu me mudei você só me liga pra pedir coisa, né? É, então é que eu meio que queria te pedir um bagulho! Ah, não, né? Ah, mas hackearam o meu canal e eu preciso que você hackeie o hacker pra descobrir quem foi que hackeou, mano! Hum, não quero! Ah, foi mal! Eu não sabia que você não conseguia! Na verdade eu posso hackear qualquer pessoa! É que não vale a pena pra eu me hackear quem te hackeou! Mentira sua, você só não consegue! Eu consigo hackear todo mundo! Todo mundo, menos o cara que me hackeou! Para de usar psicologia reversa comigo, né? Adivente aqui, você não consegue! Eu não vou! Não vai admitir ou não vai conseguir? Cala a droga dessa boca, né? Cala a boca você! Cala você! Seu arrofado! Então você pode! É, eu vou hackear essa porra! 30 minutos depois! E aí? Terminou o hackeamento? Não! Porque primeiro eu tô hackeando você! O quê? Que fotinha é essa aqui, nerd? Isso aí é de quando eu fiz um cosplay por uns anos atrás, sabe? Uhum, sei! Agora que eu achei pra onde o hacke acessou, eu vou acessar o acesso dele e reprogramar que eu vou ter acesso a tudo! Inclusive a localização dele e... Achei! E aí, o que que é? É o Kotoko? É um bocado de corrente? É o Mau Mau? É o Mano Cantão? É quem? Ah, nenhum deles! Ué? Quem foi, então? Não sei, mas o IP dele tá dando que o endereço é pertinho da sua casa, hein? Então eu vou lá agora! Você sabe que essa ideia é uma merda, né? Mas pelo menos bota um fone aí pra eu ir te guiando. Igual o Siski em The Flash. Essa série ficou uma merda, né? Pois é, era mó bom. Tipo, eu parei de assistir quando inventaram aquela coisa. Vai logo! Não, obrigada! Eu mando ele, valeu! E agora? Ó, vai andando e entra na esquerda. Ah, tá bom, tá bom. Agora direita e segue reto. Ué, mas... é um retão da porra! É, é isso mesmo, é pra seguir reto a vida inteira. Você falou que era pertinho da minha casa, já tem duas horas que eu tô andando, mano! Hã, perto da minha aqui não é, eu tô morando em São Paulo. Ah, 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 idiota! Ó, pelo que eu tô vendo aqui é bem aí. Ih, tem uma janela bem ali, vou lá! Oi! Ih, eu ouvi um barulho, vou achar a entrada, valeu! Não entra, nerd! Nerd? Nerd! Nerd, eu tenho que salvar eles! Nerd! Você? Quem você esperava que fosse, hein? Otágio! Sei lá, o Neville do Nevelocidade.com! Eu entendi a refegência. É o moleque do iCarg, né? É! Gostava muito quando passava na... Fala logo, que merda você quer hackear no meu canal toda hora! Ih! Tá estressagado? Eu só quero que você pague de postar aqueles vídeos lixos! Por quê? Por quê? Cagalho, você nem se lembra! Lembra do quê? Gente, hoje eu quero apresentar o aluno novo pra vocês, é o Ostácio! O óculos dele é bafundão de garrar, parece que ele tem quatro oi... Quatro olhos! 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 Ô, que a gente aí na sua mão? Que a minha lanchinha vai dar pra tchunha? Aquele vídeo vigarizou tanto, que mesmo eu me mudando de cidade mais de teguês e vezes, em todo lugar que eu ia, continuavam me chamando de Quatro Olhos. Se eu não der, é o Ostácio? Puta que pariu, hein? É bem melhor quatro olhos! Te salvei, hein? Isso foi pra você ter hackeado o meu canal três vezes! E o que eu vou fazer é pra você não hackear nunca mais! Ai! Ai! O que é isso? Como foi que paguei aqui? Cala a boca! Quem faz as perguntas aqui sou eu! Você é um otáguio do cagalho! Como foi que você me hackeou três vezes? Eu quero detalhes! Não te entegueça! E muito menos entegueça os detalhes! Ah, é, né? Então eu vou pegar o seu precioso notebook hacker e tacar na água! Você não tem culhão pra isso, não! Tem certeza? Tá bom, tá bom! Fala! A primeira vez foi um acidente e eu tava chegando na sua festa de adversário... Que eu não convidei! Ah, isso eu não entegueça! O que entegueça é que eu tava do outro lado da rua quando eu vi você derrubar o celular! Aí você entrou! Então eu cheguei lá escondidinho, peguei o celular, vi que tinha seu login e a senha no bloco de notas e eu anotei! Seu otáguio! Não, mas eu peguei o celular do chão! Isso porque eu coloquei o celular no chão no mesmo lugar que tava, né? Indécil! Dia das mães! Subi na vaganda da minha casa com um tegascópio e aí eu mirei bem pra sua casa, bem na hora que você tava logando no canal! Mas como é que você viu a porra da senha? Você colocou pra ficar visível e eu vi! Merda! Burrão! Mas e a última vez? Eu fui numa loja, comprei um notebook novo que eu nunca usei pra nada! Só deixei o canal logado lá e acabou! Como? Fácil! Fui na loja primeiro que você, coloquei um keylog no notebook que você ia comprar, daí você comprou e aí você colocou a senha e apareceu lá no meu computador bem na hora que você colocou, idiota! Impossível! Como é que você sabia que eu ia comprar exatamente esse notebook? Você é muito pega visível! Otáguio! Ah é? Então prevê isso aqui, ó! Nossa, que coisa me retarde, ó mano! Cê tá gigante, tá com a gata! Pedei dinheiro, cê bazete na minha casa! É tipo que mais de crédito, meu negócio é todo mundo! Ai que merda é essa aqui? Resumidamente, ele tava hackeando no meu canal, então eu achei o endereço dele, fui na casa dele, apaguei ele, desorientei ele e agora tô pronto pra dar uma surra nele! Eu já falei que é pra você parar de fazer aquelas merda de vídeo! Agora salta o menino! Mas vou ele hacke... Vai logo! Ai, tá bom, tá bom! Pronto, tá solto! E você pode ficar com o canal dele! Vacilação é isso aí, vó! Mas eu não tenho a senha, senhora! Ah, não tem não? Pera aí! Aqui, ó! Ah, é isso? Fui! Vazei! Como é que você tem a minha senha? Não interessa! Acabou essas palhaçadas de vinho! Mas vó, eu... Não tem conversa! Já mandei você parar com essa merda, menino! Demão, diabo! Por isso que a mãe jogou no lixo! Alô? Alô, Nerd! Tá tudo bem? Eu tô quase chegando no aeroporto e indo pra ir! Não, relaxa, men! Tá tudo resolvido já, tá ligado? Ufa! Ainda bem! Mas o que que aconteceu? Minha vó deu o canal pro hacker! E você deixou? É! Você é burro pra car... Tá pegando culpado, Nerd? Ô, na moral, faz silêncio aí na humildade! Você tá suando litigus! Padece que esse cálculo tá derretendo o seu cérebro, né? Hahahaha! Idiota! Muito estranho isso, mano! Muito estranho! O quê? Você errar uma simples equação do segundo gagal? Não! O estranho é o CDF perder uma prova de matemática! É! Ele já tá desaparecido tem uns dias! É! Eu achei que ele ia reaparecer fodasticamente e fazer a prova de matemática pro Bond! Achou errado, né, Otávio? Ele é tipo a calculadora humana desaparecida! Calma, Nerd! Calma, calmou! Nerd! Calmou! Ele tá chorando? Hã? Não, Vaginalva! Oxi! Ele tá suando pelos óculos porque ele pensou muito na hora da poga-ová de matemática! É! Achei que você era bom em matemática! Eu sou! Então por que pensou muito? É porque ele não é bom! Você tá fazendo perguntas bem boas hoje, hein, Vaginalva! Você tava chorando por causa do seu amiguinho que sumiu, né? Não! Ai, que fofo, Nerd! Pode ficar tranquilo que ele vai voltar, viu? Agora eu tenho que ir embora! Tchau, gente! Tchau! Caga! Ela tá tão na sua! Ah, com certeza ela quer sentar na minha pi... Ei! O que é sua desgagaça? Eu tenho uma proposta pra você! Que pogposta? Eu acho que a gente tem que juntar o nosso poderio intelectual pra achar onde caralho está o CDF! Mas nem por um cagalho! Eu te odeio do fundo do meu coração e nada vai mudar isso, Nerd! Ah, é? E tua mãe é minha! O que é que tem a ver o Cucas Calças? Você sempre desgaga nas palavras, né? É, é, é! Vai se juntar a mim ou nem? Pega aí que eu vou pensar! É sério isso? É, é sério! Eu tô pensando! Seis horas e meia depois... Ai, tá foda, viu? Isso aqui é mais complicado que física quântica, pelo amor de Deus! Ah, eu nem acho física quântica complicado, mano! Inclusive, quando eu crescer, eu quero tatuar um gato de churó onde quer no meu bagaço! Cala a boca! Você não consegue nem falar churó, diga, mano! Moleque otágio, mano! Quer ver que eu vou achar alguma coisa comigo que você? Panaca! Ah, cheguei! O quê? Parece que o CDF deixou uma mensagem num fogo de matemática! Que mensagem? É um código binário! Então vamos traduzir isso agora! Finalmente! A resposta deu um unicórnio de boné prata! Eu acho que a gente se enganou em algum lugar da conversão! É, também acho! Agoga sim! Não venha atrás de mim! O que será que isso quer dizer? Mistério! É o dia seguinte! Salve, salve, seu comédia! Agora mesmo eu descobri que... Não quero saber! Iiii! Tá meio estugado! Hoje é? Hoje não! Só semana que vem! Eu tava pensando muito no desaparecimento do CDF esses dias! E eu acabei de perceber uma coisa! Você tem algo a ver com isso, não é mesmo? Fala cegu, né, nerd? Namogal? Namogal! Você sempre me odiou e foi meu rival! Você tá fazendo o quê aqui? Me ajudando a achar meu amigo que sumiu! Eu tava ajudando um otáguio a deixar de ser otáguio! Mas pelo visto, uma vez otáguio... Otáguio sempre, né? Não entendi nada que você falou com esse monte de linguapeguesa aí! Você é tão burro, nerd, que já tentou tudo! Menos ligar pro celular do CDF! Claro que tentei! Ah, é? E aconteceu o quê? É... É... Peraí! Fala, nerd! CDF? Onde você tá, maluco? Você tá vivo? É claro que eu tô vivo, mano! Nerd não morre, vira programação! Você virou programação? Não, porra! Eu tô vivo, tá com pau no ouvido, é... Ah, tá! Eu tinha entendido, pô! Mas aí você meteu outra frase e eu fiquei confuso, né? O que que tu quer? Como assim? O que que tu quer? Tu sumiu tem mais de duas semanas e não ganhou nenhuma notícia, porra! Achei que tu tinha ido de Dudu Camargo, né? O que que aconteceu? Ah, eu fiquei de saco cheio da porra toda e me mudei sem falar pra ninguém, né? É o quê? Mentira, seu otário! Minha avó arrumou emprego em outro estado e eu tive que me mudar com ela, né? Sua avó ainda trabalha? Sim! Trabalha de quê? É de... Você não vai me ajudar! Hein? É o quê, vó? O quê? Fala direito, vó! Ainda não entendi, vó! Sua avó tá aí! Beijo, dona Parkinson! Tamo junto! Cala a boca! Me ajuda a pegar a gata! E não manda eu calar a boca não, hein? Não era com você não, vó! Não importa! Agora me ajuda a pegar as caixas! Tchau, nerd! Eu tenho que desligar! Tá, falou! Eu, hein? Parece que você não tinha nada a ver com o sumiço do CDF, não é mesmo? Ele nem sumiu! Foi o que eu disse, seu descagado imbecil burro! Mas também, né? Você tem que concordar que esse seu jeitinho estranho, essa sua linguinha presa e esse seu óculos enorme não ajudam muito você, né? Pelo menos meus óculos me dão a visão mais clara de como você é otário! Eu posso ser até otário! Ibecil e idiota! Mas pelo menos eu sou mais inteligente que você! Nem por um cagalho! Ah, por todos os cagalhos! Quer apostar? Quego! Senhoras e senhores, começaremos os jogos de hoje com uma incrível partida de xadrez! Na direita, ele, nerd idiota! E na esquerda, ele, o desafiante, Quatro Olhos! E começou! Quatro Olhos abre a jogada com o peão do cavalo duas casas! Péssima jogada, tá? O nerd rapidamente joga um contra-ataque com o peão do rei e uma casa pra frente! Então, Quatro Olhos avança! Peão da rainha na F4! E o nerd joga dano em H4! Meu Deus! Tenta desagarrar! Checkmate em apenas duas rodadas! Quatro Olhos está ali, cuidado! Você é muito ruim! Agora vamos pra nossa próxima disputa! Um duelo de Yu-Gi-Oh! Você conhece esse caga? Eu não! Nem eu! Ah! Não importa! Você tá pronto pra outra surra! Sabe por que você vai perder essa batalha? Porque você não acredita no colgação das cartas! Isso aí é a maior ladainha que eu já ouvi na minha vida! Eu invoco agora! O GÉLITO INSTAVEL! Você vai ver a ladainha a Goga! E a Goga com essa carta! Eu vou obtergar vocês, sua desgagaça! Eu invoco o Super Conductor Tigano! O que? Impossível! Super Conductor Tigano! Ataque a Goga! Passe! Você roubou! Como a nossa competição segue empatada, vamos resolver tudo no quiz de conhecimentos inúteis! Mas vem pra cá! Vem pra cá, Maui! Vem pra cá, nerd! Pode falar, Silvio! Nunca mais me chame assim! Então vai tomar no cu! Fala logo! Qual o peso médio de uma girafa? Opção de número 1, 700 quilos! Opção 2, 1 tonelada e meia! Opção 3, 3,2 toneladas! E opção 4, 450 quilos! Valendo! A resposta certa é... 1 tonelada e meia! Você está certo disso? Certa a resposta! Vai! Vai, pô! Vai! Fala, Ninho! Fala! Quantos... Marshmallows cabem em uma banheira? Opção 1, mais de 25 mil! Opção 2, 200! Opção 3, entre 5 e 6 mil! Opção 4, 1.500! Vai! Levando em consideração que o volume do tamanho das banheiras normais é cerca de 280 L, e o Marshmallow mede cerca de 3 por 4 centímetros! Então o volume cúbico de um Marshmallow seria 48 centímetros cúbicos! E isso convertendo para L, dá 0,048 L. E por último, é só calcular a quantidade de Marshmallows necessário para encher a banheira! Então no caso a gente dividiria 280 por 0,048 Líquidos, que dá... 5.833 vírgula tegueis tegueis! Exatamente! Eita, eita! A matemática é comigo mesmo! Quantos pulos um coelho dá por dia? Vamos lá! Alternativa 1, mais de 10 menos de 50? Alternativa 2, entre 500 e 600! Opção 3, coelhos não pulam! É tudo invenção da Globo para vender coelho para os outros aí! E opção 4, 47! Valendo! 47! Infelizmente, você... Acertou! Larigão! Como é que você sabe? Discovery Channel! Oga, 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 saca passeando, né? Que saco! Não aguento mais! Pois é, e a gente está esteguemamente empatado! E aí, como é que vamos desempatar? Vamos fazer uma disputa para ver quem fica com a Vaginalva! O que? Acontece que eu sou afim dela também! Nossa, hein! Quatro olhos! Joguinho sujo? Por essa eu não esperava! Você mal pode esperar! Ela está bem ali, ó! Vai lá então! Eu não, tá doido! Vai logo! Oi, Vaginalva! Nerd! Você é tão inteligente e bonita, gata! Eu sinto como se tivesse sido atingido por uma equação do segundo grau! Coeficiente de beleza é 10! É o que, menino? Eu não entendo nada que vocês falam, viu? Mas é até que fofo! É que... Você é tão perfeita que parece até a organização dos átomos de carbono para formar o diamante, gata! Ainda não entendi! Vai tomar no seu cu, então! Vagabunda, mano! E aí, princesa! Deixa o seu tágio para lá e vem com quatro... Quag... Quag... Quagituogos aqui, vai! Ai, meninos! Vocês são uns fofos, viu? E aí, molecadinha filha da puta! Tão fazendo o quê? Só tava passando, moço! Quem que é esse aí? Ah, menino! Esse aí é meu namorado, Marcinho do crime! Bonito ele, né? Lindo! E aí, nova! Vamos, Cissa! E... Vamos, mozão! Ai, tchau, meninos! Bom, acho que até que demos uma lição aqui, né? É, então... Já que o CDF se mudou... A gente empatou na inteligência... Você... Quer ser meu amigo? Mas nem por um cagalho! Desde mais novo, nerdão idiota sempre sonhou em ter uma bicicleta! Ai, ai! Um dia eu vou ter uma bike igual a essa! Não deu muito certo! Mas agora que já passou um tempo... Ele tá mais determinado do que nunca! Eu quero muito uma bike, vó! E você já não tem uma? É, mas quebrou quando eu caí com ela! E além disso, ela já tá velha! Nem dá pra consertar! Não presta mais! Então, se uma coisa for velha, ela não presta mais! É! Você mesmo já não presta pra porra nenhuma! Então vá tipo uma porra, moleque! Ah, moleque merda desse! É! Quem não chora não mama, né? E ele chorou tanto... Que, Momo... Toma! Ai! Ai! Espero que goste! Ai, vó! Fez a boa, hein? E vê se não quebra essa também, viu? Relaxa! Não faça estripulia! Não empreste pra ninguém! E você só pode ir até a esquina... Nerd! Ô, nerd! Tomara que caia e quebra o braço! Parou! E essa bike aí, doido? Minha vó que deu, pô! Minha vó que deu, foi! Quem mais ia me dar alguma coisa? Oi, gato! Sai, puta! Broxa! Você é muito linda! Muito linda! Ai, como eu te amo! Eu vou montar em você e vou fazer loucuras! Eu te quero muito! Muito! O que é isso, CDF? O que é isso, CDF? Você tá apaixonado, é? O que, vó? Eu perguntei se você tá... O que? Não entendi! Eu perguntei! O que é isso, CDF? O que é isso, CDF? Você tá apaixonado, é? Entendeu? Tô, vó! Tô, vó! Ela é linda! É o meu sonho! Ela? Achei que você era homossexual! Eu não sou homossexual, vó! Mas se fosse, não teria problema nenhum! Teria sim! Na minha época a gente sentava porrada! Isso é errado, vó! Você não pode falar isso! Todos somos iguais! Posso sim! Homofóbica! Eu posso porque isso é velha! Não pode não, vó! Isso é crime! Não é porque você montava em dinossauro que você pode falar o que você quiser! Nem me lembro! Que saudade do meu tirote! Que? Deixa eu ver essa menina aí! Tô chegando! Nossa, velocidade quando você chegar aqui! Eu que vou ser velho! Cala a boca, menino! Eu já cheguei! Deixa eu dar uma unidade de volta na sua bike aí, na moral? Ah não, bocado! Minha vó acabou de me dar e disse que não era pra emprestar pra ninguém! Ih, tá com medinho da vovó, é? Ah! Eu não! Tá com medinho da vovó, sim! Claro que não! Ela é velha! Velha ou não? Você tá com medo, porra? É, eu também acho! Quer saber? Toma essa merda aqui! Vai! Sume da minha frente! Deixa eu ver! Demorou, fio! Fui! Valeu! E tome cuidado, viu? Não é pra ficar fazendo manobras de marginal na minha bike, não! Falou! Palerma! Cuidado aí pra não arranhar a bike do menino, a vó dele vai ficar puta, hein! Bocado! Bocado! Bocado de corrente! Oxe! Já era, pai! Como assim já era? Ele foi embora, né, porra? Você tá vendo ele aqui? Não tá vendo, né? Como assim embora? Ele foi de Vanessa Camargo, porra! Larga de ser burro! Ah, entendi a referência da hora! Ô nerd! Entra pra dentro, menino, e traz a bicicleta! Tá bom, vó! Tô indo! Cadê a bicicleta, diabo? Ah, tá ali atrás nos matos! Eu guardei pra ninguém roubar, tá ligado? Então tira ela de lá e vem lá! Tô indo! É, é, é doido! Como é que você vai levar a bicicleta se você não tem bicicleta, porra? Tá doidão? Ai, de boa! Minha vó é mó véi, idiota surda! Dá pra enganar suave, cachorro! Ah, tá! Então manda lá um salve pra aquela véi, idiota surda, filha da puta do caralho, então! Valeu? Demorou, eu vou mandar! Para, nerd! Diabo! Calma aí, porra! Vai na frente que eu te alcance! Juve! Uma bicicleta, CDF? Você nem é aquele maluco que bate a pente no escapamento de carro não, né? Não, vó! Que papo é esse? Ué! Você que tá apaixonado por bicicleta, o que que eu vou pensar? É que eu sempre quis andar de bicicleta, mas nunca consegui! Também? Com esse peso? Nenhuma bicicleta de adelante eu ia te aguentar! Você vai ficar me ofendendo, né, vó? O que que você quer aqui? Eu vim te avisar com aquele seu amigo, o tio Sam, ele tá lá na sala! O tiozinho? Isso! O tiozinhozinho! Por que que você não falou logo, vó? Ele vai roubar a casa toda! Ai! 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 Ai, meu carro! Que xixi! Que? Vou levar isso aqui! Essa bolsa aqui! Tiozinho! E aí, tiozinho! Pode botar essas coisas no lugar! Ih! Qual foi? Tava arrumando a casa pra vocês, men! Aham! Levando as coisas da minha casa pra sua! Não, tiozinho! Nada a ver! Essas coisas nem chegam lá em casa! Eu vendo antes! Me devolve isso aqui! Não, men! Pera aí! Isso aqui é meu! Devolve! Pera aí! Devolve! Isso que tá na sua calça também! Oxi! O que que tem na minha calça? E agora? E agora? E agora? O que que eu vou fazer, mano? Já sei! Nerd! Nerd! Cadê a bicicleta? Tá bem ali! E cobriu por quê? É que a previsão do tempo disse que ia chover! Então eu cobri ela pra não atrair nenhum raio! Menino esperto! Muito inteligente! Uff! É! Ai de você que perca essa bicicleta, viu, nerd! Você vai sofrer todas as consequências possíveis! Olha que becil! Não dá mais do que que eu tô inseguro! Não cuida das coisas! Não competente! Não fui campeonato pra ele! Ai de você que esse moleque é imbecil! Tudo certo! Não consegue ficar uma semana com o negócio que eu dei pra ele! Se ele perdesse a bicicleta em menos de duas semanas! Eu vou mandar ele morar com o filha da puta do pai dele! É! Meu pai! Eu tenho que pegar minha bike de volta agora! Que foda! Vem, vem! E aí? Um pouquinho só! Vai falar não, porra! Só mais um minutinho! Fala logo! Eu tenho que pegar minha bike de volta! Ah, porra! É só achar um bocado de corrente! Tá! E cadê ele? Eu sei lá, porra! Isso aqui é meu pau! Isso aqui é pra você? Não! Isso deve tá pôde mesmo! Mas e aí? O que que você tá fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui é? O que que eu tô fazendo aqui, né, porra? Vim ver como é que você tá! Eu tô bem! Não parece! Na verdade, eu tô triste! Eu sempre quis ter uma bicicleta! Mas custando mil reais, eu nunca vou ter uma! Ih, esse é o problema dessa tristeza toda! Eu posso roubar uma pra você! Não! Eu não compactuo com isso! E eu também nem sei andar! Sérião! Eu te ensino, pô! O pai é o rei das manobras! Sério? Sério, pô! Eu meto manobra desde neném! Eu fazia globo da morte na barriga da minha mãe! Meu primo morreu com manobra! Pô! Com que manobra? Ele foi assaltar um maluco que tava fazendo manobra na rua! E o maluco deu um pipoco na cabeça dele! Saudade, bicicleta El! Ah! Para que esse chororô e vem logo que o pai vai mostrar a você como é que faz uns manobras! E aí, doguinho! Vai correr atrás da bike? Sai fora, mano! Ô tiozinho, cadê a bicicleta? Que bicicleta? Tu não ia me ensinar a andar de bicicleta? Ué! E eu vou! Se liga! Pra pedalar tu faz assim, ó! Aí cê pedala, tá ligado? Aí, ó! Tu tem que ser de quebrada! E pra ser de quebrada tem que saber empinar! Aí cê joga ela assim, ó! E vai, moleque! Aí tá empinando, ó! Dá pra fazer manobra! Se liga! Sempre tem um cachorro correndo atrás da bike! Quer saber, tiozinho? Isso não vai me ajudar em nada! Pera aí, tiozinho! Deixa eu deixar a bike aqui! Cuida aí, cachorro! Pera aí! Nossa, mano! Se eu não voltar com essa bicicleta pra casa, minha avó me joga no lixo! Literalmente? Ah, não, né? Mas ela vai mandar eu morar com meu pai, que é mó lixo! Então é quase que literalmente, tá ligado? Caralho! Ainda bem que eu não sou você, mano! Hahaha! Fica na tua aí! Valeu, seu fudido! Fudido é você que nem tem mãe! Fudido é você que nem tem pau! Fudido é você que... Ih! Aquela ali não é sua bike? Olha aí, meu! Por isso que eu não empresto nada pra porra nenhuma de ninguém, mano! Esse bocado de corrente mó vacilão! Larga minha bike no meio do nada toda estranha assim, ó! Pneu vazio! Olha essa porra! Tá quebrada, meu! Na moral, tomar no cu bocado de corrente você também! Eu? Você mesmo que me corrigiu em emprestar a bike pra ele! Ó, nerd, o bagulho é o seguinte! Eu não ia falar nada não porque eu sou gente boa, tá ligado? Mas sua bike já tava toda fudida! Sua vó te deu o bagulho todo pela metade! Cala a boca! Cusão! Mano, você tá aí fritando, mas as vezes o cara só caiu, parou a bike aí e foi ali pedir ajuda! Eu espero mesmo então que ele tenha caído esse fudido todo! Filha da puta desse, mano! Depois pega minha desgraça pra estar de novo! Que noite do caralho! Grossando! Olha minha tchonga! Pô tiozinho, tu pode tentar ganhar essa bike que tu quer aí no número sorteado, tá ligado? Que número sorteado? Tem um maluco lá na quebrada sorteando uma, tá ligado? Se liga! Salve, salve rapaziada! A açãozinha liberada pra vocês aí, ó! Por apenas 50 cents! Você pode tá concorrendo aí aos números sorteados, tá ligado? Esse número aqui tá concorrendo a um iPhone 7 ou 7 mil reais na sua conta! E esse número aqui tá concorrendo a uma bicicleta, hein? Lembrando que do último sorteio eu que ganhei o iPhone, tá ligado? Mas não tem nada a ver! Eu comprei o bilhete, fui sorteado, fui contemplado, tá ligado, família? Aí, meus parças, vocês adquiriram o bilhete premiado? É só vocês depositarem lá os 50 centavos na conta, tá ligado? Vai ser na conta da minha mãe, Robertinho, tiro na cabeça, tá ligado? Porque a última vez o Banco Central bloqueou minha conta! Mas pode confiar que o negócio é de confiança! Eu ganhei! Você também pode! Bucado, mão pau no aro! Cabeça de chibata da desgraça! Bucado é foda, mano! Cara, porra... Lerdão! E aí, otário? Você me deve uma explicação, viu? Deve mesmo! A vó do menino tá preocupada, porra! Com a boca, porra! É, então, o que aconteceu foi o seguinte... Tava eu de quequê de boa na rua com sua bike... Eis que aparece um mano me dá um botadão no meio da boca... Me derruba no chão e leva a bike, porra! E aí, como é que fica? E foi assim que aconteceu, tá ligado? Sem nexo! Teu cu é o espelho, meu pau reflexo! Meu pau é concavo, seu cu é convexo! Você nem tem pau, mano! 50 centavos! Viu aí, tiozinho? Dá pra ganhar um iPhone aos 7 mil reais, fi! Bem melhor que essa bike escrota aí que você quer! Não, tiozinho! Eu quero a bicicleta! Mas se você ganhar aos 7 mil reais, dá pra comprar sua bicicleta! Ainda sobra dinheiro pra nós comprar uma arma e fazer uns assaltos! Dá mais dinheiro ainda, ó! Investimento empreendedor! Não! Eu só quero a bicicleta! Larga de ser burro, tiozinho! Eu aprendi com o Pablo Massal, tá ligado? Tem que mudar seu mindset, men! Eu nem sei porque que você tá brigando comigo! A gente não sabe se vai ganhar! Claro que vai, men! Tô sentindo sorte em você! Mas eu não tenho dinheiro pra comprar o bilhete! Tu não tem 50 centavos? Não! Tá, peraí! Então você tá me falando que a minha bike que eu peguei no meio da rua, na verdade eu roubei de um ladrão? Roubou! E quem é o ladrão? O Mau Mau! O Mau Mau?! Caralho! Porra! Roubaram o meu roubo, mano! Pode nem cagar em paz, tio! Graça! Caralho! Ele deve tá putaça, hein, maluco! Na moral! Ele deve mesmo! Mas então... Peraí! Se essa aqui é minha bike... Que bike é essa aí? Porra! Roubaram minha bike, porra! Que ódio, porra! Tava amarrado bem ali, porra! Fui mijar, os caras levou, porra! Que desgraça! Porra! Quando eu achar, porra! Ah, eu não queria te deixar sem bike, ia ser mó vacilação da minha parte, mano! Caralho, bocado! Você é muito gente fina, mano! Ah, tá! Muito gente fina! Inclusive, quando o mano grandão me visse dando um rolé na bike dele no meio da rua, ele ia levar isso em consideração! O quanto bocado de corrente é gente fina na hora de me dar um botadão na boca! Hum... Eu não pensei por esse lado, man! E algum dia você já pensou? Que besteirinha! Ah, porra! Eu vou lá, devolvo a bike dele e fica tudo de boa, porra! Porra! Se eu descobrir quem pegou a minha porra, porra! Mesmo se me devolver eu vou dar um botadão no meio do olho, porra! Vai ficar expresso! Como é que pega minha bike assim, porra? Não fode! Falta de respeito da porra! Ixi, nem com a porra que eu vou lá! Muito menos eu! Nem olha pra mim! E se você pegar a bike do mano grandão e colocar no mesmo lugar da onde eu peguei minha bike, aí o mano grandão vai achar que o mau mau roubou a sua bike e aí você se resolve sozinho! Caralho! Olha a visão, hein! Tá vendo o futuro? Não, mora aí! Pinta ali, porra! É o filho da rapera que roubou minha bike, porra! Caralho, hein! Tá pobrão, hein! Pelo menos não tá passando fome, né? E você tem? Não! Ia vender suas coisas pra fazer uma grana, mas tu não deixou? Isso é coisa de cracudo, tiozinho! Pelo menos cracudo tem dinheiro pra comprar as paradas dele! E você que não tem? Pensa nisso, hein! E como a gente vai conseguir essa grana? Ih, olha lá! A véia tem tanta moeda no bolso que parece que ela tá tocando música mexicana, filho! A cucaracha! É isso, tiozinho! Eu vou pedir pra minha avó! Não tem como ela negar 50 centavos, né? Eu que não vou te dar! Você vai enfiar o pinto no guidão da bicicleta! Que isso, vó! Eu não vou fazer isso, não! Eu só vou sentar na bicicleta! Pira! Vai falar o quê? Que vai quicar na bicicleta! Do jeito que o prefeito tá deixando as ruas buracadas é capaz dele dar umas quicadinhas mesmo, viu, minha senhora! Vó, é uma bicicleta pra eu fazer exercício, dar uma volta por aí! Você não fica falando pra eu sair de casa? Tá bom, filho! Vou te dar! Aqui, filho! 50 centavos! Eu não vou te dar mais que isso, hein! Não adianta pedir! Tá bom, vó! Só preciso disso mesmo! Distrai ele que eu boto a bike lá! Eu vou distrair ele? É, né? Por que mais? Como? Tô nem aí, meu parceiro! Se vira! Vai lá na frente dele! Dá um mortal! Joga uma capoeira! Dá uma piruleta, meu irmão! Dá teus pulos! Valeu? Mano, passa na frente dele e você com essa cara de lerdo, ele vai logo querer roubar, tá ligado? Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Vai logo! Filha da puta! Falou o quê pra mim aí, João? Ah, não, não! Tava falando com o filho da puta de lá, né? Com o filho da puta de cá, não! Como é que é, porra? Fudeu pra mim! Fui! Mano, volta aqui, João! Qual foi? Perfeito! Agora o mano grandão vai dar um bocado de bolacha na cara do Mau Mau achando que foi ele, nem foi! Fui eu! Fuzi! Ficou de xereca! Comédia! Quando eu pegar ele tá fundido, mano, na moral! Por que que você chutou a moeda, tiozinho? Oxi! O que que eu quero com moeda de 50 centavos, man? Dê logo a bicuda! Por que que você fica chutando as coisas? Ah, tá ligado, né? Pai é jogador, filho! A gente precisa da moeda, idiota! E cadê a moeda? Não sei! Ih, a velha tá engasgada, man! Com a moeda! Ajuda ela! Deixa com o pai! A moeda! A moeda! A moeda! T canila! A moeda! Ok! Mas foi culpa da senhora É, minha senhora Dá pra tu ter pegado com a boca, com a cara E das duas vezes tu tacou a moeda fora Me dá mais 50 centavos aí, vó O que eu falei? Eu não ia dar mais nada Só aqueles 50 centavos Agora eu vou subir Que eu tô com a dor de cabeça na garganta Acho que eu tô ficando gripada E agora, tiozinho, o que a gente faz? Ah, vou tentar pegar a moeda do ralo, né? Porque esse dedo de salsicha gorda aí Tu nunca ia conseguir pegar aquela moeda naquele ralo ali Esse é o problema, né? Já que seu pau é fino, a gente tenta colocar ele no ralo, então Sabia que esses meninos botavam o pinto em buraco esquisito A gente pode roubar, né? Eu já falei que não compactuo com isso Eu não vou roubar uma bicicleta Ih, os 50 centavos, men Se brincar, nem precisa roubar O cara dá pra gente Eu já falei que não compactuo com isso Ainda mais ir na rua pra roubar 50 centavos E se a gente trouxesse o cara aqui? Quem? Incubado? Oxe, porra, minha bike, porra Porra, quem foi o filha da puta que largou minha porra aqui, porra? É, doido, larga minha porra aí, João Qual foi? Sua porra, uma porra, porra Essa porra aqui é minha, viu, porra? Ixi, João, qual foi? Se tá na minha área, é meu, truta Qual é? Sua porra só tá aqui porque tu roubou lá da minha área, lá, porra Roubar eu até roubei, tá ligado? Mas não foi essa bike verminosa lixo, não Foi outra bike verminosa lixo que não era essa Ah, muito conveniente, porra Tu roubou a tua bike, mas não roubou a minha Que tá bem aqui na minha frente, porra Meu irmão, se eu quisesse eu tinha roubado a porra da tua bike também, beleza? Otário Duvido Duvido? Meu pai não tem ouvido, eu nem queria roubar e roubar Imagina se eu quisesse, João Peraí, porra, tô confuso Tu roubou ou não roubou, minha porra, porra? Roubei, quer dizer, não roubei Roubei ou não roubei? Ih, não sei, João, qual que é a fita dessas ideias aí? O bagulho parou aí do nada Nerd! Nerd! Que é, vô? Sai daí! Sai daí, vocês dois também! E pega o diabo da bicicleta, é assim que você cuida das coisas que eu te dei? Se você soubesse o tanto que eu cuidei dela hoje Tava nem falando merda aí E você de novo, filada puta! Sai! Bate nele, vó! Eu não? Se foda! Oi, CC! Sou eu, o inculpado! O tiozinho falou pra eu vir aqui dar pra vocês E eu vim correndo, viu? Ele falou pra você vir dar? Falou! E eu vim correndo Porque dar é comigo mesmo Tu vai ficar de papinho com a vítima, é? Passa tudo logo, maluco! Ai, eu amo uma pistola Isso é um assalto, maluco! Ai, eu sei! Porque você roubou meu coração! Não, eu vou roubar você! Não precisa disso não, menine! Eu já vou te dar! Ah, vai dar, é? Vou dar! Ah, então tá, dá logo, vai! Aqui? Oxi! Aqui, fi! Vamos, vamos! Tá bom! Que porra é essa? Não é isso não, incubado! Ele tá tentando roubar você de verdade! Ah, não, tiozinho! Meu sugar daddy me pagou! Ontem eu comprei o celular, hoje! Isso daqui? Meu celular, tiozinho! O que eu quero com essa porra, mano? Ah, eu não tenho mais nada! Ou é meu cu, ou é meu chinelo, então! O que eu vou fazer com esse chinelo, velho? Eu quero é dinheiro! Ainda bem, eu só tenho esse! A gente só precisa de 50 centavos! 50 centavos? Vocês estão me roubando por causa de 50 centavos? Eu dou! Os 50 centavos, né? Ninguém quer essa bundinha seca, não! É, os 50 centavos! Mas pra que vocês precisam de 50 centavos? Pra comprar um número sorteado e tentar ganhar uma bicicleta! Olha, os 50 centavos eu dou! Mas vocês vão ter que me deixar montar! Na bicicleta? Hum, hum... O que é isso aqui? Um amassessual! Ai, eu amo a paulada! Vai aqui, velho! Para com isso, vó! Não é pra parar, não! Eu tô gostando, tá gostoso! Para com isso, vó! Isso é errado! Ai, quer saber? Eu tô indo embora! Ah, não, vó! Ele ia me dar... Eu vi! Que coisa feia, CDF! E você disse que não era homossexual! Não, vó! Ia me dar os 50 centavos! Ah, era isso que ele ia dar! Ih, meu filho! Aí vocês se mascaram, hein? Já que a senhora fez ele perder o dinheiro, bem que a senhora podia dar, né? É verdade! Vem aqui, bonvidinho! Que eu vou dar pra você, viu? Sério, vó? Vó! Vem, bonvidinho! Demorou, hein, véia! Mas se tiver mais dinheiro, eu vou logo pegar, hein? Tô avisando! Ai! Ih, você não é bem um otário que eu roubei aquela bicicleta ali? Shuk! Dei um pauzão na boca dele, mano! Ih, porra! Tomou um pau na boca, foi porra! Prefiro não comentar, tá ligado? Peraí! Se você tava com a bike dele, você também, então... Você emprestou sua bicicleta e ainda roubaram ela, nerd! É, mas eu peguei de volta! Não importa! É claro que importa! Ela tá bem ali! Não! Importa! Desgraça! Ah, então você não importa? Se não importa, porra! Agora é meu, valeu? Fui! Tá de meta que a bicicleta é desgraça! Caralho, filha, tá pra porra! Ih, porra, tu se fudeu, hein, com a tua oi! Mas peraí, porra, um bagulho ainda que eu não entendi, porra! Quem foi que pegou minha porra e trouxe pra cá, porra? Ô, caralho! Porra! Ainda não sei! Não fui eu! Nem eu! Foi você ou sua velha fodida? Eu não! Foi você, né, com a tua oi, vozinha fina da porra? Foi o bocado! Aquela fila da puta com bocado de lataria no pescoço, eu vou dar um colocadão nela e porra! É agora, porra! Não vai envolver, eu vou te passar... Eu juro que eu vou te jogar no lixo, desgraça! Calma, avô, relaxa! Eu vou comprar uma moto! Finalmente eu vou ter a chance de ganhar minha sonhada bicicletinha! Ei! Tiozinho, e aí, ela deu pra você? Deu, tiozinho, mas deu muito! Deu que, nossa, deu pra caramba! E cadê o dinheiro? Que dinheiro? Ué, o que ela deu pra você? Ela não deu dinheiro não, tiozinho! E o que ela deu? Tiozinho, o que minha avó deu pra você? O que ela deu, tiozinho? Tiozinho? Ah, quer saber? Não precisa falar não! Eu já peguei os 50 centavos do ralo! Se você não tivesse zoado o tamanho do meu dedo, a gente tinha conseguido bem antes! E eu não precisava tentar roubar o incubado e nem comer a véia! Ah! Ah! Como é que a gente vai conseguir fazer o pix com a moeda? Precisa de pix não, man! Eu chamei o influenciador aqui! Que bom que ele vem! Assim eu posso colocar os 50 centavos no cofrinho dele! Ih, que liropapo, hein! Vamos lá! E aí, rapaziada? Cadê o dinheiro? Aqui, 50 centavos! Você tá de sacanagem, né, tiozinho? Você fez eu vir aqui por 50 centavos, porra! Ih, não é o preço do bagulho! Pô, João! É que a rapaziada paga 300 conto em número sorteado aí! E a chance de vocês ganharem é quase zero! Estatisticamente, quase zero não é zero! Se eu tiver 0,0000000001% de ganhar minha bicicleta, eu vou tentar! Bicicleta? Quem é que quer essa merda, meu irmão? Todo mundo participa pra ganhar o iPhone, tá ligado? Ele quer a bike! Manda logo o número do bilhete aí! Demorou, enviei! Vê se chegou o bagulho aí! Chegou! E qual número tu tirou? 1969! Ih, tiozinho, esse não é o número que sorteia a bike? É... Falei que você tava com sorte, mãe! Cadê minha bicicleta? A bicicleta? Tá aqui, ó, seus otários! Caíram no golpe, caralho! Valeu, falou! Ih, tiozinho, bem que você falou que era golpe, hein! Ainda bem que eu já acionei a polícia! Ah, vagabundo! Ih, caralho, polícia, mano! Tentando dar golpe na internet, né, rapá? Não reage, não, rapá! Não tô reagindo, não! Fica aí! Não tô reagindo, não! Não vai ficar... Não tô reagindo, sua polícia! Pô, tiozinho, foi mal, mãe! Bem, você não ganhou sua bicicleta, mas se quiser eu posso roubar uma pra você, né? É o quê, rapá? Não, pegar emprestado, seu polícia! Ah, aí não tem problema, não, tá de boa! Pra nunca mais devolver! Quer saber, vagabundo? Tu vai pra cadeia também! Ah, não? Por que, seu polícia? É a quinta vez que eu vou ser preso essa semana! Tu acabou de assumir que ia roubar, rapá! Já tô antecipando o roubo e te prendendo! Vai vocês dois pra cadeia! Ah, não, João! Prisão de novo! Não! Era melhor ter roubado essa bike! Fecha! Fecha! Olha a bomba! Ih, rapá! Ué! Trocou de time e fui! Cala a boca! O que é que tem aqui dentro dessa merda? Tem pedra, é? Vem se toma cuidado, ô idiota! Vem cá! Algum de vocês viu meu protetor solar por aí? Que, mano, é protetor solar, maluco? A gente vai pra São Paulo, parça! Não tem nem sol lá, irmão! Você só vai ficar todo lambuzado com aquela porra! Ah, eu não me incomodo de ficar com minha cara toda lambuzada se for pra eu continuar novinho! Ih, que papinho é esse, nerd? Tá legal, velho! Aí, mãe, muito legal sua avó pagar uma viagem pra São Paulo, pra nós tudo, mano! Lá tem várias correntes! É, legal mesmo! Ela viajou pro interior e disse que não queria nenhum vagabundo na casa dela! Principalmente esse aqui! Ô, na moral, mas ninguém viu meu protetor solar, não! Urra, eu acho que eu vi isso aí lá no banheiro, hein, mãe? No banheiro! Ah, então deixa pra lá! O mano grandão tá tomando banho e ele disse que se eu entrasse lá, ele ia pegar meu óculos e enfiar no meu terceiro olho! Que nada, pô! Ele tá brincando! É só você entrar lá, sair, entrar rapidão sem olhar pra nada que não dá nada, pô! Tem certeza, né? É lá com a bolsa da feia de porra, carrega-lhe a quadrada, é bom que o seu zon me passa, porra, que não arruma nada, porra! E aí, os idiotas tão tudo aí? Porra, tá muito apertado, porra! Foi o que eu disse pra sua mãe ontem! Cala a boca, porra, vá tomar no cu, porra, vá! Opa, que agredite! Eu tô suave aqui, tá ligado? É, então bora, motorista, marcha, caralho! Pois não, senhor! Meterei a marcha! Pera aí, rapaziada, cadê o nerd? Eu tô aqui, viu? Não acha que vai se livrar de mim tão fácil assim não, hein? Ih, demorou, meu piva, tá confortável aí, né? Aí sim, bora, motorista, marcha, caralho! Marcha, então! Cintinho de segurança, né? Sempre bom, tá ligado? Ih, pera aí, pera aí! Meu celular tá tocando, hein? Calma aí, calma aí, calma aí! Ai, meu, eu esqueci meu protetor solar! Pera aí, eu vou sair! Daqui a pouco eu volto, calma aí! Vai, sai! Hum! Porra, bora embora, porra! Vocês me esperem, hein? Calma aí que eu já volto! Ai! 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 O quê? Qual foi? Aí, rapaziada, adiantaram o nosso voo, porra! Vai, motorista, marcha, caralho! Marcha! Mas e o garoto que sai? Vai, motorista, vai, caralho! Vai, adianta, porra! Finalmente consegui pegar o meu protetor solar! Quê? Não, pera aí! Pera aí! Não! Que pera aí! Que pera aí! Não, pera aí! Não! Nossa! Ai, que droga! Isso nem é um protetor solar! É o Super Repelex Kids Gel! Que merda! Merda! Não! Tenho nada a perder que se foda também! Já sei! Vou ligar pra eles! Merda! Meu celular ficou na marra, mano! E a chave de casa também! Puta que pariu! Ainda bem que eu não fechei o portão direito, né? Como eu sou burro! Puta que pariu! Meus amigos viajaram sem mim! Minha avó tá no interior! Eu tô completamente sozinho! Eu tô completamente sozinho, porra! Eu tô completamente sozinho, porra! Tenho certeza que não tem ninguém, né? Já falei que tenho, caralho! A avó viajou pro interior, tá ligado? E deu de presente pra aquele terro de otário! Uma viagem pra São Paulo com os amiguinhos dele, tio! Pelo amor de Deus! Então demorou, né? Vamos meter ali o furto! Vamos! Não, peraí, peraí, rapidão! Tu pegou o número daquela mina lá, né? Ah, é claro que eu peguei, né? Pô, a mina vem dar o número de graça assim pra nós! Cadê? Não tá lá! Não tá lá! Ai, eu tô aqui em casa! Ai, rapaziada! Cadê o nerd? Não é aquele idiota ali não, porra! Vai tomar no cu, maluco, tá ligado? Como é que é, porra? Que me acerto, porra! Eu e você depois do avião, porra! Quero ver! Tá, mas e aí? Vamos ter que voltar pra buscar ele ou... Como é? Eu voto que não, tio, tá ligado? Voltar é o caralho! Caralho, mano! Será que ele tá bem? É claro que ele tá bem, porra! Ai, frio, 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 frio! Olá! Cadê? Alguma coisa, hein? O que é que você tá olhando dentro da privada aí, ô? Cu de api! Ah, sei lá! Vai que esconderam uma coisa dentro, hein? Que esconderam o quê, doido? Quem que esconde qualquer coisa dentro da privada, tio? Ah, vai que... Vai que nada, João! Sobe roubar não, é? Eu, hein, amador! Olá! Oi! Tudo grosso! Tem alguém na casa, João! Bora, bora! Você não falou que não tinha ninguém em casa? Oi! Olá! Qual foi, não tinha ninguém na casa, caralho! Então, esse moleque aí brotou da onde? Do meu cu? Sei lá, João! Para de fazer pergunta difícil, valeu, porra! Oi! Então eu vou fazer uma pergunta fácil! Que pergunta? Ah, foda-se também! O que que a gente faz? A gente tem quatro opções, tá ligado? Letra A! Uhum! A gente apaga ele! Letra B! A gente continua o roubo sem ninguém saber que a gente tá aqui! Letra C! A gente desce ele de porrada e rouba ele igual! Ou letra D! A gente desiste do roubo, tá ligado? Letra B! Continua o assalto sem ninguém saber! É isso aí, então vamos achar o copo! Agora? Não! Amanhã, seu chupeta! Claro que é agora! Vamos, vamos, vamos! Deve ser tudo brisa da minha cabeça com pouco oxigênio! Então eu alucinei tudo e brisei a porra toda e não tem ninguém aqui, tá ligado? É! Ou então meus amigos voltaram e estão tentando pregar uma peça em mim! Ah, quer saber? Tô nem aí! Vou tomar meu fã! Sai! Vem! O que é isso? É a toalha que o maluco tava enrolado! A toalha maluco! Ai, que lixada boa da porra! E aí, João? Você vem roubar ou você vem comer? Não, eu tava procurando o cofre! Você é muito do burro, quem que vai guardar o cofre dentro da geladeira? Ah, nunca se sabe, né? Vai que botaram dentro da geladeira! Cala a boca e dá uma olhada na dispensa, João! Vai! Caramba, tá bom! Você é chatão, pô! Vai tomar meu cu! Mas o dono da lancha é o Cabreça Branca! A champanhe de branca é o Cabreça Branca! Porra, porra, não sei o resto da letra! Toma no cu! Não tô nem aí, porra! Eu tô tomando banho! Porra, amelação, hein, maluco? Você quebrou uma garrafa, tio! Ah, foi sem querer, mano, tá ligado? Mas pelo menos agora serve de arma! Que mano é arma, maluco! Limpe isso aí e joga fora o vidro, vai! Bom, tá bom, porra! Eu sabia! Eu sabia! Eu sempre soube! Eu sabia! Eu sempre soube que vocês iam voltar pra me buscar! Deu ruim! Bora, João! Poucas palavras! Onde é que é o cofre, irmão? É! O cofre! Eu não te falei pra jogar isso fora, ô ramelão! Ah, foi mal! Foi mal, meu pau, João! Depois se corta aí, ó! Mete atestado de três dias pra não vir trampar, tá ligado? Vai, joga fora, porra! Eu tô indo jogar fora, tô indo! Tá, voltei, bora! Vou! Vocês vão me matar? É, a gente vai matar ele? Depende! É, depende! Depende do quê? É, depende do quê? Depende de onde que tá o cofre, cuzão! É, cadê o cofre? Não tem cofre, moço! Ele falou que não tem cofre! É claro que tem cofre, doido! Ele tá mentindo, né? Não, não! Eu não tô mentindo, não! Ele falou que não tá mentindo! É! Ih, João, qual foi? Você tá assaltando a casa com ele ou comigo, pô? Ah, com você, né? Mas... Mas nada, João! Tu tá parecendo o advogado do cara, tio! Ué, cadê ele? Vai, vai, vai! Cofre! Vai, vai, vai! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah! 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 Se eles acham que eles vão entrar assim na minha casa e roubar minhas porra, eles estão entendendo! Ai, sim! Vamos precisar disso aqui! Vem! Ei! Aqui, seu idiota! Ele tá com medo, ele não deve ter um plano, não, tá ligado? Coé, cu de apito! O pensador aqui sou eu, tá ligado? Cala sua boca aí, maluco, tá ligado? Que porra que vocês querem? Nesse momento agora eu só queria dar uma lampida em você, tá ligado, truta? Mas eu tô com pressa, então pode descer aí que eu te quebro na mão mesmo! Ah, tá bom! Pera aí! Mentira, eu vou dar uma facada igual! Toma! Ei! Eita porra! Vem na busca! Otário! Ih! E aí, Otário? Tem quantos dedos aqui? É... Tem uns seis, mano! Ih, tá fudido, hein, irmão! Beleza, ô 4-8! Tá achando que é o Guga pra ficar jogando tênis, hein? Quero ver acertar no pai, filho! Então... Certa, vai! Ai, cara... Que truta? Não acertou, hein, João? Não acertou, hein? Se não acertar em mil, azar é seu, hein, Otário? Vai, vai! Chega, meu irmão! Ninguém taca tênis em mim, no meu parceiro e fica por isso mesmo não, tá ligado? Vou te caçar, porra! Coé, nerdão, Otário! Quato olho, idiota! Pode ficar tranquilo, porra! Eu não vou machucar você, não! Ah, de boa! Por que eu que vou machucar você? E aí, seu Otário? Cadê seu amigo mais Otário que você agora? Tô aqui! Que puta vacilação, hein! Se eu ficasse mais quatro minutos dentro de isso aí, eu ia morrer de hipóxia! Hipóxia, po... Hipóxia, po... Cê é burro, hein? Hipóxia, seus idiota! Tomar no cu, rapaz! Dessa vez cê amarrou ele, porra! É claro que amarrei! Você que não amarrou ele da outra vez, seu burro! Cofante, você quer tomar uma facada, irmão? Não, não, eu não! Mas sabe quem quer? Ele ali, ó! Eu? Não, eu não! Sai! Acho que vamos ter que usar a opção A em você, truta! E qual é a opção A? Te apagar! Mas o que... Eu não falei pra você que não era pra encher minha casa de vagabundo, menino! Mas eles eram ladrões, vô! Não interessa! Cê não faz nada certo! Dois dias que eu fico fora e acontece isso! Por que você não tá em São Paulo, sua desgraça? Ah, é que eu perdi o vôo! E os merda dos seus amigos! Cadê? Ah, não! Eles não! Eles foram embora sem mim, sem nenhum peso na consciência, tá ligado, pô? Mentira! Tamo aqui! Chora! Tá fã, nerdão! Tá otário, é otário! Pessoal! Achou que a gente ia te deixar na mão, né, porra? Não, não! Eu não achei, não! Eu tive certeza! Por que vocês literalmente foram embora e eu fiquei aqui, porra! Cala a boca, nerdão! Ninguém quer dizer que você tá tão maluco! Eu tô te morto! Eu nem consegui comer uma corrente! Nerdão, idiota! Já tentou ter um carro! Quer um carro não, maluco? E aí? E aí? Quer quanto nessa lata? Dez conto! Mas eu não tenho dinheiro, né? De boa! A gente divide em mil vezes, você paga mil reais por mês durante mil meses! Matematicamente falando, isso dá mais de um milhão de reais! Tá achando que eu sou idiota? Tô! Ele também tentou ter um skate! Uma bicicleta! E até mesmo um patins! Patizada, cria! Vamos lá, instabiliza os morrer Demorou, demorou Ai, que nojo Peguei no cocô Isso aí é fezes humanas, hein Cocô de pessoa isso aí Quer saber, CDF? Eu cansei, valeu Eu vou comprar uma moto De todos os veículos você vai comprar o que mais mata estatisticamente Ah, é bom que se eu cair eu morro logo Ah, cansei dessa porra Ai, cocô de novo, merda Saudades, Mamael Ele entrou debaixo de uma carreta na BR-060 De moto? Não, ele era mecânico Agora é padeiro, né? Ué, mas ele não tinha morrido Eu nunca disse que ele morreu Eu disse que eu tava com saudade Saudades, Mamael Mas que... Decidido Nerdão idiota queria muito uma moto Só tinha um problema Ele não tinha dinheiro Então ele foi pedir dinheiro Pra vovó Ô, vó, descola uma grana aí Espera ainda Ih, vai demorar pra caralho isso aí Depois eu volto Vai ficar pézinho aí? Pouquinho Pouquinho, né? Agora eu vou botar pra mim Bora, tem mais um pouquinhozinho pra mim aqui, por favor? Tá bom Pronto, vó Pronto, vó Agora que você já deu o café da tia Parkinson Você pode me dar um dinheiros pra eu comprar uma moto? Uma moto, meu filho? É, vó Igual o Henrique de Ferraz Eu vou comprar uma moto É, claro que não Vai, vai, vai Oh, poxa Vai trabalhar, desgraça Menino do cara, capeta Mas eu vou trabalhar com o que, vó? É o que? Não, não entendi o que você falou Repete Eu ainda não entendi Você pode repetir mais uma vez? O anúncio que tá passando na TV Tá bom, tá bom Vem ali, ó Então ele jogou Jogou E jogou E ganhou muitos dinheiros Foi mal um pouco aí Agora que eu tô rico Eu tenho que colocar uma roupa de respeito, né? Fala aí Qual dessas é a melhor? Veste qualquer um aí Isso vai ficar feito do mesmo jeito É tudo igual, pô Cala a boca Fala logo Qual dessas aí Me dá um ar de riqueza Essa aqui, ó Demorou Ih, cara Eu fudi tudo aqui, ó Foi mal, mano Aí, ó Pronto Aí, ó Tá lindo E aí, como é que eu tô? É a mesma coisa, mano É Eu não gostei não Achei muito colorida Não pode ficar muito colorida não Vai Agora sim Ridículo, mano Ah, vai pra puta Que pariu CDF é essa? Ah, mano Tanto faz Você essa logo aí, pô Pega essa aí Tanto faz, mano Aí você escolhe a mais fundida Vai com essa mesmo Tá de sacanagem, né? Vamos dar Pronto, vai ser essa Foda-se Eu te odeio, mano Muito CDF? CDF? Tá mais pra FDP Esse arrombado Tchau, vó Tô indo comprar minha moto, hein É E você não vai falar nada Que eu tô saindo com esse maletão Cheio de dinheiros, não? Dinheiro, porra Você ouve o dinheiro, porra? Dinheiro, tiozinho Vamos roubar, vamos Então bora, porra Que porra, porra Eu nem falo é nada Porque do jeito que você é ledo Você vai ser roubado Idiota Que o quê, pô? Pode ficar de boa Afinal Eu tenho contatos, né? Olha esse maletão de dinheiros Tô me sentindo Silvio Santos Maô e Marvém Pra cá, olha o aviãozinho Cadê meu aviãozinho? Ah, olha o avião Cadê o avião? Ah, olha o aviãozinho E aí, tiozinho, qual foi, meu irmão? E aí, 4, porra Opa, e aí, galerinha, tudo bem? Tranquilidade Passa a maleta aí Que o dinheiro que eu roubei Eu comi aqui Essa porra tá com fome Não Tem um bocado de dinheiro aqui Tá doido? Eu, idiota Se você não me der a maleta Tiozinho Eu vou te dar logo dois furos Um furos Que esse aqui só atira uma vez Calma, porra, calma Não precisa disso aí não, porra Se liga, porra É, concordo, mano grandão Violência não leva a nada, tá? Se você não me der essa maleta agora, porra Eu vou te dar uma muqueta dona da desgraça Ô voz fina da porra, porra Que porra, porra, porra É, tá bom, mano grandão Porque tudo com você se resolve na violência, né? Tem que aprender a resolver no diálogo Ô diálogo aqui, ó, porra Vai! Vou pegar a maleta, hein, tiozinho Não mexe não, hein? Pipoco vai comer essa porra aqui Ah, essa maleta de dinheiro aí Pode levar Eu tenho meu celular com a Blaze mesmo É Tô sem celular Passa aqui pra mim aqui Ah, mas... E mais tarde, porra Vamos na sua casa pegar seu PC, porra É isso mesmo, hein, tiozinho Bota lá no relógio, lá marcado na hora, hein Que não vai voltar essa porra, hein? Pô, levaram tudo, meu Sacanagem, mano Agora eu vou meter o meu pé E bem na hora que o nerdão idiota Tava desistindo da sua tão sonhada Botona da porra Aconteceu um milagre Não, moço, eu não tenho nada Ah, deixa pra próxima, moço Vinte e cinco pau Ah, vinte e cinco pau dá, hein Se eu roubar aquela velha que tá bem ali Eu consigo Oi, tia Parkinson Ah, vinte e cinco pau O que é isso? Nossa, eu esqueci, minha boca. Ah, conheço, pô. Melhor amiga da minha avó, tá ligado? Ah, a polícia tá atrás de você? Entendeu? Um pau? Um pau eu não tenho não, tô indo. Brincadeira, eu tenho sim, toma aqui, ó. Agora é meu. Acho que acabou a gasolina, hein? Vou ter que empurrar, né? Pesado pra caralho! Ah, tá bom, cansei aí, foda-se. Porra, aí eu botei fé, hein? Fui roubado, mano, tá ligado? Ferdi tudo. E comprou a moto como? Com dinheiro, né? E pode ter certeza que não foi só um real na mão de alguém suspeito, sabe? Aham, cê, tô sabendo. Vamos dar um rolê nessa porra aí, mano. Que rolê é o quê, CDF? Presta atenção! Eu fui roubado! E a moto tá sem gasolina. E foi nessa hora que despertou o instinto superior da porra toda no nerd e ele resolveu ter seu dinheiro de volta. Quer saber? Eu vou pegar meu celular e meus dinheiros de volta. Só assim eu vou conseguir dinheiros pra botar gasolina na moto e dar um rolê. Cê vai fazer o quê? Ir atrás dos caras que te roubou e roubar eles? Exatamente! E eu tenho os contatos necessários pra isso. Que porra que você quer, ramelo? Pode ir tirando essa introduçãozinha de merda que geral já me conhece, valeu? Valeu. Humilde, hein? Primeiramente, não se dirija assim diretamente à minha pessoa. É deselegante. Segundamente, nerd idiota. Oi? Deixa eu ver se eu entendi a sua colocação. Você quer que eu vá na sede de um bando de vagabundo altamente periculoso armado até o dente pra recuperar uma maletinha e um celulazinho que sua vovó te deu podendo ter baixas na equipe, inclusive minha e sua comédia. É basicamente, professor. Ladrão foda. São uns fodidos, uns ladrão mal fodido, cara. Cê tá ouvindo alguém falar? Hã? Eu não tô ouvindo ninguém falar, não. Eu tô ouvindo um CDF ali, ó. Cala a boca. Ninguém tá falando porra nenhuma aqui não, valeu? Quer saber? Eu vou te ajudar. Ah, ainda bem, viu? Porque eu já ia jogar na sua cara que eu te ajudei quando você roubou a Mona Lisa. Que eu te ajudei quando você roubou a casa do Temgrana. Que eu te ajudei quando você roubou... Você quer que eu vá embora? Não, não. Tá de boa, professor. Ah, bom. E aí, quem vai ser a equipe? Bucato do Cotter. Opa! E aí, galera? Ah, não, professor. Missão com o Nerd. Eu sou contra isso aí, valeu? Foda aí. Tchau. Mas o que foi que eu fiz? Você nasceu, né? Ha, 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 seu cu. E aí, professor? Não tem outra equipe aí, não? Só de raiva. Só de raiva eu brotei. Oi? Ah, não. Eu não vou participar com esse feio, não. Ainda tem esse outro feio gordo. Só de raiva eu não vou participar. Vazem. Puts. A equipe. Ario, meu parceiro. Vocês estão de sacanagem, Cotter. Chora na minha pica, pessoal. Ah, não, me segura aí, João. Não, me segura aí. Eu vou lá. Ramelo. Extra isso aí, hein, Nerd. O que você fez com eles? Nada. Eles viram meu pinto igual você viu. Eu filho tá puto, né? Porra, nerdão, idiota. Tá de brincanagem, porra? Todo mundo te odeia no bagulho, menos eu e um bocado de corrente, porra? É, então, professor. Na verdade, eu... Então, qual é o plano? O plano vai ser o seguinte. Ih, caralho, o malandro nunca se senta, porra. Ele fica sempre agachado, assim. Mas eu vou sentar que tá doendo minha perna aqui. Porra, muito foda, porra. Essa adquirição de bens que a gente fez aqui, porra. Vocês viram isso aí, tiozinho? Oxe, porra. Tá vendo o bicho, é porra? Não tem nada aí, não, porra. Maluco. Caralho, coisa do capete isso aí, hein? Do demônio, hein? Pra tudo se tem uma explicaceta. Vazem. Porra. Qual foi, porra? Deixa eu acompanhar. Que isso? Porra, vou quebrar esse fila da puta, porra. Passa o celular. Como é que é? Deixa eu pegar a minha pistola aqui, na moral, mano. Tô entendendo esses papos aí não, tiozinho. Qual foi? Ô, seu delinquente, para de atrapalhar minha vida. Passa o celular aí, mano. Ah, você tá querendo o celular? Eu também quero o celular, por isso que eu roubo, porra. Ah, vou pegar um celular só pra roubar você aí, caralho. Eu não tô te roubando. Eu tô exigindo que você me passe o celular, senão eu tiro na sua cara, mano. Ih, você tá atirando, né, tio? Você tá falando com a vozinha também, você não tá meia quebrada? Você não tá meia quebrada, eu não te conheço, porra. Me dá logo esse celular, porque tem um lugar no seu cérebro que se eu acertar ele certinho, você vai ficar rindo o resto da sua vida, meu irmão. No inferno. Vai na loja de celular e compra o celular, se você quer celular. Você quer celular o cacete, meu irmão. Bora, vacua aí, vacua. Você tá maluco, professor? A gente nunca vai conseguir fazer isso. A gente já conseguiu. Marcha. Agora que o nerd finalmente recuperou sua grana de volta, ele vai conseguir colocar uma gasosa na sua motoca pra dar o seu primeiro rolê. Primeiro ele tem que empurrar, né? Ainda tá sem gasolina esse bagulho. E assim. O nerd finalmente conseguiu o seu primeiro rolê com sua moto nova. Que acabou de se quebrar todinho, ó. Nerdão idiota. Apesar de ser nerd e idiota, tinha vários amigos. Tinha o drag. E aí, drag? Não. Também tinha o bocado de corrente. E aí, bocado de corrente? Tô ocupado. Ah, eu também tô. Eu tô indo ali na... Tem uma corrente aí? Não, cachorro. Tem só meu anel da sorte aqui, ó. Tecnicamente isso aí é uma corrente, né? É, só tecnicamente mesmo. Porque na verdade é... Pega o otário rio. Ô, bocado! Bocado! Tinha o incubado. Não vou te mamar de novo não, que você tem queijo no pau. Nossa, eu também não precisava dessa violência toda, né? Tinha o mano grandão. Amigo, porra! Que amigo, porra, vá! Amigo é uma porra, porra! Vai, levanta aqui esse pique, vá, porra, vá! Vem se que eu te quebre, porra, vá! Ótimas amizades. Só a galerinha do bem aí, ó. Gente boa! E, além deles, ainda tinha o seu melhor amigo. Porra, me ralei todo, mano. Minha perna toda, vai se fuder, velho. Mano, grandão, filha da puta! O qual ele nunca brigava. O CDF. CDF? Pô, saudade, cara, nunca mais te vi, pô. Saudade é o que o meu ovo esquerdo tem do meu ovo direito, já que eu arranquei ele tem uns 3 anos. Pô, é igual meu primo Rolael, ele tirou o ovo e morreu 3 meses depois. Ele morreu porque tirou o ovo? Não, mano, ele foi comprar 30 ovos e 10 reais e a Kombi passou em cima dele. Ai, saudades, ovo do Rolael. Fiquei com maior fome aquele dia. Nerdão otário e CDF eram muito amigos. E tiveram várias aventuras muito loucas, doido. Tá aqui, pariu, que porra foi essa? Já ajudaram vagabundo a dar fuga da prisão. Já lutaram numa guerra, mano. Já se vingaram de todos que eram comédia. E recentemente eles aprenderam a andar de patins. Porém, existia uma pequenina rivalidade entre os dois, sabe? É só uma partida de pingue-pongue amigável. Isso não determina se eu sou ou não sou mais foda que ele. Mas se eu ganhar, eu sou melhor. Ah, otário, um ponto pra mim, hein? Ah, tá apelando, né? Beleza, beleza. Ele deve achar que eu tô achando, que eu não sei o que ele tá pensando, mas eu sei sim. O mais foda sou eu e eu vou ganhar essa porra. Caralho, minha mão tá doendo de tanto que eu bati punheta ontem. Eu até podia deixar ele ganhar. Mas se ele descobrir, ele vai achar que eu achei que ele era um merdão. Essa partida de pingue-pongue não é amigável. É um plano elaborado pra mostrar qual de nós é o superior. Se eu perder essa partida pra ele, eu sou o Abajur. Pega essa, CDF. Eu vou ganhar essa partida pra homenagear meu primo, Bolael, que morreu com a raquete de pingue-pongue feia no cu. Saudades, Bolael. A cada jogada dele, eu vejo que a minha vitória tá mais perto. Puta que pariu, eu errei a bolinha. Caralho, fudeu. Eu vou ganhar de você, nerd. Eu vou ganhar de você, CDF. E aí 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 E aí